E por falar em energia, o uso de placas solares vem crescendo no país. E o Ministério da Defesa aderiu ao movimento. Um complexo solar construído na esplanada dos ministérios com tecnologia de ponta vem garantindo uma economia de 45% na conta mensal de energia elétrica. Um projeto piloto funciona há mais de 90 dias no Ministério da Defesa. 1.600 painéis solares foram instalados, gerando 72 mil kW por mês. Para se ter uma ideia, a potência do sistema fotovoltaico implantado pelos militares daria para atender cerca de 350 residências populares. No Ministério, a luz solar vem reduzindo em 45% a conta mensal de luz. Nós já estamos com a economia em torno de 45% em termos de kWh. Segundo o Ministério de Minas e Energia, hoje, 80% de toda a energia produzida no país vem de fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de fontes renováveis instaladas, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O sistema de compensação de energia tem hoje no Brasil cerca de 285 mil micro e mini geradores, todos a partir de fontes renováveis, e que atendem mais de 350 mil consumidores de energia elétrica em todo o Brasil.